Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fiz meio. E esse aí também? Já filmamos na passada. Ele começou a bater aqui nesse que estava aqui. Um pneu aqui. É, enroscou aqueles pneus traseiros. Ué, arrasou, pessoal. Devagar, por causa da rei. Já deu nesse aqui, ó. Olha a onda que pegou aqui, ó. Viu se enroscando, né? Os companheiros desse aqui pararam lá em cima. Sim.